Quando todos os dias ficam iguais, é porque deixamos de perceber as coisas boas que aparecem em nossas vidas. Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. No fim de 2011, Abdelaziz Kuan procurou seu tio sírio para colocá-lo em contato com Riyad al-Assad, um coronel na Força Aérea Síria e um dos primeiros desertores militares da ditadura de Bachar al-Assad. Abdelaziz, um adolescente de 16 anos, de Bahrein, queria se juntar à rebelião armada na Síria, mas seus pais o proibiam de ir. Então, ele os desafiou. No início de 2012, ele voou primeiro para Istambul, e então, como tantos outros combatentes estrangeiros fizeram, andou 13 horas de ônibus até Heihanli, a cidade fronteiriça ao sul da Turquia. Dali, cruzou até a província síria de Alepo, a região rural ao norte da Síria, que havia então caído completamente nas mãos da rebelião armada anti-Assad. Abdelaziz lutou por facções rebeldes moderadas por várias semanas, antes de considerá-las corruptas e ineficientes demais. Então, migrou através de várias brigadas islâmicas, juntando-se primeiro a Ahrar al-Lashan, e então a Jabhat al-Nusra, que mais tarde revelou-se uma franquia da Al-Qaeda na Síria. Tendo adquirido uma reputação como um combatente destemido e religiosamente devoto, Abdelaziz, mesmo assim, desencantou-se cada dia mais com seus camaradas islâmicos, além de enfrentar a pressão de sua família para retornar a Bahrein. Ele o fez no final de 2012. Uma vez em casa, a mãe de Abdelaziz prontamente confiscou seu passaporte. Eu caminho pelas ruas e me sinto aprisionado. Abdelaziz contou aos autores, um ano mais tarde, ainda saudoso de seus dias como um guerreiro virtuoso. Eu me sinto amarrado. É como se alguém sempre estivesse me observando. Este mundo não significa nada para mim. Eu quero ser livre. Eu quero voltar. As pessoas estão doando suas vidas. Esta é a vida honrada. A família de Abdelaziz havia se mudado da região leste da Síria para Bahrein na década de 1980. Seus pais haviam lhe proporcionado os meios para levar uma vida decente. O seu pai o criou bem, relembrou-se um parente. Ele não o fez passar necessidade alguma e queria que Abdelaziz fosse uma pessoa de alto status social. O parente acrescentou que Abdelaziz era um sujeito tranquilo, refinado e sempre se comportou decentemente. Abdelaziz permaneceu em Bahrein por três meses antes de conseguir persuadir sua mãe a devolver-lhe o seu passaporte. Ele partiu para a Síria três dias depois. Assim que chegou ao país, Abdelaziz juntou-se ao Estado Islâmico do Iraque, Yal-Shan, que estava então crescendo em proeminência como um dos grupos jihadistas mais disciplinados e bem organizados na Síria. Abdelaziz disse mais tarde que nos seus últimos meses em Bahrein, ele tomara a decisão de juntar-se ao EI após conversar com alguns dos irmãos na Síria via Skype. A sua experiência anterior com outras facções islâmicas ideologicamente similares ao EI foi uma vantagem ao juntar-se a uma que era dominada por combatentes estrangeiros. Abdelaziz foi subindo na hierarquia do EI, primeiro tornando-se um coordenador entre os emílios locais e outros grupos rebeldes, entregando mensagens e celebrando acordos orais em nome do seu líder. Quando o EI tomou enormes faixas de território, tanto na Síria quanto no Iraque, no verão de 2014, Abdelaziz foi promovido a oficial de segurança, supervisionando três cidades próximas da cidade fronteiriça de Al-Bukamal, entre a Síria e o Iraque, há muito tempo um portal entre os dois países para homens como ele. No EI, Abdelaziz descobriu coisas novas a respeito de si mesmo. Ele aprendeu que era um sujeito violento, brutal e determinado. Ele decapitava inimigos. Ele mantinha uma garota, Yazidi, na sua casa como uma sabia ou escrava sexual. Ela era o seu prêmio por sua participação em batalhas contra as forças pesmerga curdas do Iraque e outras milícias curdas em Sinjar, Iraque, próximo da fronteira síria. De acordo com a revista de propaganda do EI, Dabik, um quinto das escravas sexuais tomadas de Sinjar, era distribuído para a liderança central do EI dispor dessas mulheres como bem quisessem. O restante era dividido entre os combatentes, tal qual Abdelaziz, como espólios de guerra. Abdelaziz mostrou-nos uma foto de sua sabia. Ela estava no fim de sua adolescência. Ela pertenceu a Abdelaziz por aproximadamente um mês antes de ser passada adiante para outros comandantes do EI. Ser um estuprador não parecia ir contra o que Abdelaziz considerava suas obrigações morais como um muçulmano devoto. Um dos seus colegas combatentes disse que, durante as transmissões de notícias, Abdelaziz cobria a tela da televisão para evitar ver os rostos das apresentadoras mulheres. Ele citava fervorosamente o Alcorão e o Hadith, os dizeres orais atribuídos ao profeta Maomé, e falava com toda pompa a respeito do Ardavla, o Estado, que é o termo que o EI usa para referir-se ao seu projeto. Perguntado sobre o que faria se o seu pai fosse um membro do Jabhat al-Nusra e os dois se encontrassem no campo de batalha, Abdelaziz respondeu prontamente, Eu o mataria. Abu Obeidah, um dos companheiros do profeta, matou seu pai no campo de batalha. Qualquer um que estender a sua mão para prejudicar o Ardavla, terá sua mão decepada. Abdelaziz também chamou seus parentes no exército ou nas forças de segurança de Bahrein de apóstatas, já que o seu país adotivo estava envolvido em uma campanha de bombardeio promovida por uma coalizão multinacional contra o EI, liderada pelos Estados Unidos. Antes de partir para se juntar à jihad na Síria, Abdelaziz fora um noviço teológico que mal terminara um ano de estudos islâmicos em uma academia religiosa na Arábia Saudita. Ele havia abandonado a escola no segundo grau em Bahrein e viajara para a cidade de Medina para estudar a sharia, a jurisprudência islâmica. Na escola, de acordo com um dos membros da sua família, ele evitou colegas não devotos e enturmou-se fundamentalmente com estudantes linha dura. Logo, ele começou a usar a linguagem jihad, constantemente referindo-se às condições desoladoras nas quais perseveram os muçulmanos sunitas na África, Oriente Médio e região sudeste da Ásia. Na Síria, a sua metamorfose continuou no campo de batalha. Ele chamava a si mesmo de Abu al-Mutazim, em homenagem ao oitavo califa de Abazit, al-Mutazim Bilá, conhecido por liderar um exército para se vingar de soldados bizantinos que haviam insultado uma mulher. Abdelaziz disse que ele queria seguir o exemplo do califa de Abazit ao apoiar muçulmanos desamparados na Síria e Iraque. Embora ele tivesse sido designado como um oficial de segurança, Abdelaziz sempre procurava qualquer oportunidade para lutar nas linhas de frente. Não consigo ficar parado, ele nos disse. Eu vim para cá em busca do martírio e procurei-o por toda parte. No dia 23 de outubro de 2014, Abdelaziz encontrou-o. Ele levou um tiro fatal de um atirador de elite do regime sírio no distrito Al-Havika de Deir ez-Zor. Os combatentes costumeiramente escrevem um testamento quando se juntam a um grupo para ser dado às suas famílias apenas após sua morte. Abdelaziz havia escrito o seu para sua mãe. Como a senhora sabe e vê nos canais de televisão, os infiéis e os rafida, um termo pejorativo usado para descrever os chiitas, foram longe demais em sua opressão, morte, tortura e violações da honra dos muçulmanos. Eu, por Deus, não posso ver minhas irmãs e irmãos muçulmanos sendo mortos, enquanto alguns deles apelam para os muçulmanos e não encontram ninguém vindo em sua ajuda, enquanto assisto a isso impassível. Eu queria ser como Al-Mustassim Bilá e a razão mais importante é que eu desejava ir para o céu, junto ao profeta Maomé, que a paz esteja com ele e queria pedir o perdão para você na vida eterna. Quando Uei invadiu a cidade de Mossul, a capital da província de Nineuá, no Iraque, em meados do mês de junho de 2014, a resposta do mundo foi ao mesmo tempo confusa e chocada. Homens como Abdelaziz haviam conquistado uma extensão de terras no Oriente Médio, aproximadamente equivalente ao tamanho da Grã-Bretanha. Apenas mil de seus combatentes haviam tomado uma cidade na região central do Iraque, guarnecida por cerca de 30 mil soldados e policiais iraquianos treinados pelos norte-americanos, que fugiram, deixando para o EI dezenas de milhões de dólares em râmivis e tanques Abrams de fabricação norte-americana. Que tipo de terrorista dirige veículos de combate e tanques? O EI é uma organização, ou seria mais como um exército? Cinco meses antes da queda de Mossul, o presidente Obama havia menosprezado, de maneira bastante desastrosa, o EI como um bando inexperiente de terroristas em uma entrevista para o jornalista David Remenich, da New Yorker. Agora, o bando inexperiente havia destruído as barreiras erguidas, separando os estados-nação modernos da Síria e do Iraque, que lá estavam por quase 100 anos. Eles declararam que este ato físico e simbólico de recombinação representava o fim de um pacto colonial britânico-francês que havia ajudado a traçar o mapa da região contemporânea, mesmo antes do término oficial da Primeira Guerra Mundial. Não haveria mais impressão digital ocidental nenhuma naquele mapa, de acordo com o EI. Em vez disso, haveria apenas o califado. Eventualmente, entoava o líder do EI, Abu Bakr al-Baghdadi, se os muçulmanos fossem fortes, o califado alcançaria novamente a Espanha e até conquistaria Roma. Este livro é pessoal. Um dos autores é nativo sírio da cidade fronteiriça de Albu Kamal, que há muito tempo vem servindo como um portal para jihadistas entrando e agora saindo do Iraque. O outro autor trabalhou como jornalista a partir do subúrbio de Arbab, em Alepo, antigo berço da sociedade civil pró-democrática e independente da Síria e, hoje em dia, um feudo desolador governado pela lei da Sharia. Eles resolveram responder a uma questão simples, formulada repetidamente nos noticiários durante o verão e o outono aterrorizantes de 2014. De onde veio o Estado Islâmico e como ele conseguiu fazer tanto estrago em tão pouco tempo? A pergunta era compreensível, dadas as imagens e vídeos circulando o mundo afora e, de maneira mais notória, a propaganda das horríveis decapitações de vários reféns ocidentais, começando com o jornalista norte-americano James Foley. Mas a pergunta também era estranha, pois os Estados Unidos estiveram em guerra contra o EI por quase uma década, incluindo suas várias encarnações. Primeiro, como Al-Qaeda no Iraque, AQI. Depois, como Conselho Consultivo Mujahidin. E, por fim, Estado Islâmico do Iraque. Era como se os Vietcongs tivessem retornado sob uma bandeira diferente e passassem a controlar um terço do Sudeste Asiático em 1985 apenas para serem admirados e tratados com sensacionalismo como uma guerrilha surpreendente e desconhecida por todos desde a administração Reagan até a CNN. Se um dia houve um adversário familiar, o EI era ele. E, no entanto, muita coisa a respeito deste inimigo totalitário e teocrático segue esquecida, ocluída ou simplesmente pouco investigada. Debates a respeito da sua ideologia, estratégia de guerra e dinâmica interna persistem em todos os países comprometidos com a sua derrota. O EI é maior ou menor do que a soma de suas partes? Ele está vencendo ou perdendo após sete meses de uma campanha aérea multinacional combinada e apoiada pela provisão de armas para aliados e representantes escolhidos? O objetivo declarado dos Estados Unidos, articulado pelo presidente Obama, de desgastar e, em última análise, destruir o EI, é viável, levando-se em consideração as políticas norte-americanas atuais na Síria ou no Iraque? Ou será que esta última repetição de uma guerra no Oriente Médio durará 30 anos, como o ex-secretário de Defesa, León Panetta, sugeriu recentemente, disseminando-se na região norte da África e, sem dúvida, em nosso próprio quintal, como talvez já estejamos vendo nos ataques de janeiro de 2015 em Paris? Nós começamos examinando o EI como ele é agora, mas também como ele evoluiu e adaptou-se através da última década. Os capítulos iniciais lidam fundamentalmente com esta história complexa das encarnações anteriores do EI, baseando-se em dúzias de entrevistas originais conduzidas com ex-oficiais de contraterrorismo e inteligência militares norte-americanos, assim como diplomatas ocidentais que rastrearam, lutaram e prenderam membros da Al-Qaeda no Iraque. O EI é, na realidade, o último fronte em uma culminação sangrenta de uma longa disputa dentro da hierarquia do jihadismo internacional. Em outras palavras, como esta guerra santa deve ser travada e contra quem? Os xiítas, alauítas e outros grupos e etnias minoritárias são alvos viáveis a serem atacados ou devem ser poupados pela jihad diante da necessidade mais premente de combater os norte-americanos e seus aliados contra a sua cruzada sionista. O lado mais fanático desta disputa foi personificado por Abu Musab al-Zarqawi, o fundador jordaniano da Al-Qaeda no Iraque, enquanto o lado mais moderado foi personificado por seu próprio benfeitor e superior nominal, o Sama Bin Laden. A separação recente entre a Al-Qaeda e o EI era inevitável desde que al-Zarqawi e Bin Laden encontraram-se pela primeira vez no Afeganistão em 1999. Aliados, eles ajudaram a partir o Iraque ao meio, inspiraram atrocidades xiítas em resposta e provocaram um dano sangrento em vidas norte-americanas e aliadas. É esta história que une a última década de conflito com as agendas dos regimes do Irã e na Síria e sem a qual não podemos compreender verdadeiramente o EI hoje. Embora seja impossível de se determinar qual lado na discussão jihadista vencerá em última análise ou mesmo se haverá um vencedor, o fato de que a Al-Qaeda esteja vivendo no último ano um estado de conflito fratricida com seu antigo grupo subsidiário certamente determinará como o Ocidente continuará a lutar contra ambos. Nós, então, olhamos para as origens da Revolução Síria mostrando como o regime Assad que por muito tempo havia facilitado e instigado o terrorismo da Al-Qaeda na porta ao lado tentou se retratar não apenas como vítima do seu antigo aliado mas também propiciou perversamente as condições férteis para este terrorismo criar raízes dentro da Síria. Por fim, examinamos o EI como ele é hoje em dia baseando-nos em entrevistas com militantes do EI ativos ou a essa altura falecidos, espiões, agentes adormecidos e também suas vítimas membros de tribos sírias, rebeldes, ativistas e um bravo e desafiador professor de uma escola em Raqqa que disse chega! Um dos principais centros de recrutamento e eixos de organização para o EI são as prisões. Seja por acidente ou propositalmente as prisões no Oriente Médio serviram por anos como academias de terror onde extremistas conhecidos podem congregar, tramar e desenvolver suas habilidades de liderança atrás das grades e de maneira mais sinistra recrutar uma nova geração de combatentes. O EI é uma organização terrorista mas não é somente uma organização terrorista. Ele também é uma máfia adepta em explorar mercados obscuros transnacionais que existem há décadas para o tráfico de petróleo e armas. É uma organização militar que mobiliza e distribui soldados de infantaria com uma precisão profissional que impressionou membros do exército norte-americano. É um aparato sofisticado de coleta de inteligência que se infiltra em organizações rivais e recruta silenciosamente membros ativos antes de assumir o controle total dessa organização derrotando-os no campo de batalha ou tomando suas terras. É uma máquina de propaganda eficiente e hábil na disseminação de sua mensagem e na chamada de novos recrutas através das mídias sociais. O EI também é um remanescente espectral de um inimigo mais antigo ainda que a Al-Qaeda. A maioria dos seus principais comandantes serviu no exército ou nos serviços de segurança de Saddam Hussein. De certa maneira, então, o batismo secular retornou ao Iraque sob o disfarce do fundamentalismo islâmico, uma contradição menor do que poderia parecer. De maneira mais importante, o EI apresenta-se para uma minoria sunita assolada no Iraque e uma maioria sunita mais perseguida e vitimada ainda na Síria, como a última linha de defesa da seita contra uma série de inimigos, os infiéis Estados Unidos, os estados apóstatas do Golfo Pérsico, a ditadura lauita Nusairi na Síria e a unidade rafida de resistência no Irã e a última satrapia de Bagdá. Mesmo aqui, com todas as teorias de conspiração, o EI se baseia em meias verdades e realidades geopolíticas canhestras para descrever uma missão global satânica voltada contra ele. Os aviões de guerra da Síria estão voando agora nos mesmos céus que os dos Estados Unidos, bombardeando expressamente os mesmos alvos na região leste da Síria, enquanto o governo dos Estados Unidos sustenta que Assad não tem futuro em Damasco. No Iraque, grupos de milícias chiitas de origem iraniana, alguns dos quais designados pelo governo norte-americano como entidades terroristas, pois tem sangue norte-americano em suas mãos, agora servem como a vanguarda da campanha terrestre das forças de segurança iraquianas para expulsar o EI, com a supervisão e encorajamento do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, outra entidade designada terrorista pelos Estados Unidos. Estas milícias também estão cometendo atos de limpeza étnica em vilarejos sunitas ao longo do caminho, recebendo a censura da Anistia Internacional e do Observatório de Direitos Humanos. Tudo isso enquanto os aviões de guerra norte-americanos proporcionam indiretamente a eles cobertura aérea, quaisquer que sejam as intenções de Washington, as suas alianças de conveniência com os regimes assassinos da Síria e do Irã estão mantendo distantes os sunitas que detestam ou temem o EI de participar em outro esforço de base como o despertar iraquiano anterior para expulsar os terroristas do seu meio. Aqueles que tentaram foram impiedosamente assassinados, outros foram simplesmente cooptados e juraram lealdade aos assassinos. ao mesmo tempo subestimado e tratado com um sensacionalismo, o EI de forma brutal e inteligente destruiu as fronteiras dos estados-nação e proclamou-se o restaurador de um império islâmico. Um velho inimigo tornou-se um novo inimigo determinado a prolongar o que já vem sendo uma guerra longa demais. Capítulo 1 O Pai Fundador A Jihad de Abu Musab al-Zarqawi Corram, ó muçulmanos, para o seu estado. Sim, é o seu estado. Corram, porque a Síria não é para os sírios e o Iraque não é para os iraquianos. Abu Bakr al-Baghdadi, a essa altura ungido califa Ibrahim, proclamou o fim do Ísis e o nascimento do Estado Islâmico no dia 28 de junho de 2014, o primeiro dia do Ramadã. Ele pregou do púlpito da grande mesquita de Al-Nuri, em Mossul, uma cidade da qual suas forças haviam tomado controle dias antes. Embora fosse um nativo nascido no Iraque, al-Baghdadi estava abolindo a sua e todas as formas de cidadania. Da maneira que ele via a questão, as nações do crescente fértil e efetivamente o mundo não existiam mais. Apenas o Estado Islâmico existia. Além disso, a humanidade podia ser dividida precisamente em dois campos. O primeiro era o campo dos muçulmanos e dos mujahredim, guerreiros sagrados, por toda parte. O segundo era o campo dos judeus, dos cruzados e seus aliados. Parado ali, vestido de negro, Al-Baghdadi apresentou-se como o herdeiro do carifado Abásseda medieval, assim como o espírito personificado do seu predecessor heróico, Abu Musab al-Zarqawi, que havia falado em termos revolucionários, muito parecidos, e que tinha reverenciado a mesquita, a partir da qual Abu Bakr al-Baghdadi estava pregando a realização de uma visão sombria que levará 11 anos para ser conquistada. O garoto de Zarqa O vilarejo sujo de Zarqa encontra-se aproximadamente 40 quilômetros a nordeste de Amã, Jordânia. Antes de o seu filho nativo mais famoso ter adotado o nome da cidade como seu nome de guerra, as pessoas a associavam a duas questões fundamentalmente, uma litúrgica e outra humanitária. Zarqa foi o local bíblico onde ocorreu a famosa luta de Jacó com Deus, e é hoje em dia endereço do mais antigo campo de refugiados palestinos da Jordânia, Al-Russeifah. Al-Mad Fadil Nazar Al-Kalayla, como foi batizado Al-Zarqawi, não provinha de um povo sem nação e sim da tribo Bani Hassan, uma confederação de beduínos que residia na margem oriental do Rio Jordão e era conhecida por sua lealdade ao reino Hashemita. O pai de Al-Zarqawi era um muktar, um sábio do vilarejo, com poderes municipais de arbitrar disputas locais, embora seu filho preferisse se meter nelas. Al-Zarqawi foi um estudante pouco promissor e semi-analfabeto em árabe, vindo a abandonar os estudos em 1984, no mesmo ano que o seu pai morreu, e assumindo imediatamente uma vida de crimes. Ele não era tão grande, mas era corajoso. Um dos primos de Al-Zarqawi relembrou mais tarde para o New York Times. Ele bebia e contrabandeava bebidas alcoólicas. Alguns contemporâneos também dizem que foi cafetão. Sua primeira passagem pela prisão foi por posse de drogas e ataque sexual. Preocupado que o seu filho estava escorregando para um submundo do qual ele jamais escaparia, a mãe de Al-Zarqawi, Um Sayel, matriculou-o em cursos religiosos na mesquita Al-Hussein Ben Ali, em Amã. A experiência foi transformadora. A ideia era que a fé suplantaria a criminalidade, mas não da maneira que Um Sayel poderia ter esperado. Foi na mesquita que Al-Zarqawi descobriu pela primeira vez o salafismo, uma doutrina que, na sua forma contemporânea, defende um retorno à pureza ideológica e às tradições do profeta Maomé. Os salafitas consideram a democracia e a modernidade no estilo ocidental não apenas irreconciliáveis com o Islã. Para eles, são os principais poluidores da civilização árabe que, após a Primeira Guerra Mundial, estagnou-se sob os regimes ilegítimos e apóstatas no Egito, Jordânia, Síria e Iraque. Na ponta mais extrema das suas fileiras, os salafitas também são adeptos da jihad, uma palavra que significa luta em árabe e contém uma série de definições. Quando os soviéticos invadiram o Afeganistão em 1979, no entanto, a sua principal definição significava resistência armada. A cena em Haya Tabad Haya Tabad é uma cidade das cercanias de Pechavar, Paquistão, que se situa na base do desfiladeiro Kiber, o corredor de múltiplos impérios que entraram e depois deixaram o Afeganistão. No final dos anos 80, a cidade havia se tornado uma espécie de casa blanca para o conflito soviético-afegão, então já em declínio. Era uma cidade de perpétua espera e planejamento, anfitriã para soldados, espiões, traficantes, golpistas, senhores da guerra, contrabandistas, refugiados, comerciantes ilegais e guerreiros sagrados veteranos e aspirantes. Era também a sede operacional de Osama Bin Laden, um dos herdeiros de uma família industrial saudita bilionária que estava ocupado estabelecendo as fundações e juntando o pessoal para sua própria organização que dava seus primeiros passos, a Al-Qaeda. O mentor de Bin Laden à época também era um dos principais pensadores islâmicos de Haya Tabad, um palestino chamado Abdullah Hassan, que em 1984 havia publicado um livro que se tornou um manifesto para os mujahidim afegãos. Ele argumentava que os muçulmanos tinham tanto uma obrigação individual quanto comunitária de expulsar exércitos conquistadores ou de ocupação de suas terras sagradas. Certamente, galvanizado pela ocupação militar de Israel em sua cidade natal, Hassan tornou a campanha antissoviética explicitamente a prioridade para todos os muçulmanos crentes, não apenas afegãos. Assim como as exortações de Al-Baghdade décadas mais tarde, Hassan fez uma convocação global para os mujahidim mundo afora para juntarem-se ao seu campo contra o outro. Embora não defendendo diretamente um califado transnacional, Hassan acreditava que o Afeganistão era onde um Estado islâmico viável poderia ser construído sobre as cinzas da hegemonia comunista. Esta guerra, afinal de contas, ainda era uma guerra purista que não fora diluída por um coquetel de ideologias competitivas e paradoxais, como vinha sendo ultimamente a causa palestina graças ao nacionalismo secular de Yasser Arafat e o terrorismo leninista internacional de Carlos o Chacal. Então, quando Hassan reinstalou-se em Peshavar, ele e Bin Laden tornaram-se os anfitriões do covil para os afegãos árabes, como os mujahidim estrangeiros eram conhecidos coloquialmente e que estavam ansiosos em empreender a Guerra Santa, mas sem a menor noção de como ou onde começar. Juntos, eles fundaram a Maktab-al-Kadamat, ou Agência de Serviços, que operava a partir de uma residência de propriedade de Bin Laden. Se Hassan era um Marx, um grande filósofo articulando o conceito de uma nova luta revolucionária e atraindo os discípulos necessários para realizá-la, então Bin Laden era o seu Engels, um herdeiro rico que pagava as contas e mantinha as luzes acesas enquanto o mestre trabalhava nos textos que mudariam o mundo. Aproximadamente três mil afegãos árabes passaram por este centro de orientação jihadista, onde receberam alimento, dinheiro e moradia, assim como foram aculturados a uma fronteira noroeste estranha e heterodoxa em termos étnicos e linguísticos. Incontáveis milhões de dólares passaram através da agência de serviços também, grande parte desta soma conseguida por Bin Laden e Hassan e parte dela canalizada pelo governo saudita, com o qual Bin Laden, através do império de construção da família, tinha laços próximos. Alguns dos terroristas internacionais mais conhecidos conseguiram sua commodity mais valiosa, contatos, sob os sistemas de apadrinhamento estabelecidos por Bin Laden e Hassan. Hassan e o seu pupilo eventualmente se distanciaram devido à proximidade de Bin Laden com outra celebridade em ascensão no firmamento jihadista, Ayman al-Zawahiri, um cirurgião egípcio que havia prestado três meses de serviços médicos para a Sociedade do Crescente Vermelho no Paquistão no verão de 1980 e chegar a realizar até breves incursões no Afeganistão a fim de observar a guerra em primeira mão. Ao fim da década, al-Zawahiri já havia atingido uma notoriedade global por estar entre as centenas de pessoas presas e torturadas por sua alegada complicidade no assassinato do presidente egípcio Anwar Sadat. Ele havia sido o emir ou príncipe do Jamat al-Jihad ou grupo jihad que havia tentado um golpe de estado no Cairo e o estabelecimento de uma teocracia islâmica em seu lugar. Após a sua soltura, al-Zawahiri retornou a Pechavar em 1986 para retomar seu trabalho como médico em um hospital do crescente vermelho e para reconstituir o al-Jihad. Seu salafismo à época havia se tornado mais extremo. Ele andava flertando com o conceito do taqfirismo, a excomunhão de pares muçulmanos baseada em sua suposta heresia e uma injunção que quase sempre trazia consigo uma sentença de morte. Desse modo, quando al-Zawahiri fez amizade com Bin Laden, ele entrou em um curso de colisão direta com Abdullah Azan que se opunha muçulmanos matarem outros muçulmanos. Para Azan, a verdadeira meta do jihadismo era o ocidente irreligioso e depravado, o que, é claro, incluía o Estado de Israel. Al-Zawahiri e Azan odiavam um ao outro e competiam pela atenção e boa vontade de Bin Laden e, acima de tudo, eles competiam por seu dinheiro. No fim do mês de novembro de 1989, Azan e dois dos seus filhos foram mortos após uma bomba no acostamento da estrada explodir o seu carro a caminho de uma mesquita. As teorias quanto aos prováveis culpados por trás da bomba foram desde a KGB passando pelo Serviço de Inteligência Saudita e chegando a CIA ou Bin Laden e ou Al-Zawahiri. Logo no mês seguinte, um dos outros filhos de Azan, o Taifa Azan, foi até o aeroporto de Peixavar buscar um grupo em sua maior parte composto por afegãos árabes vindos da Jordânia e que chegavam nos estertores da guerra contra o Exército Vermelho e aproximadamente dois meses de sua retirada categórica do Afeganistão. Um deles era Al-Zarqawi. Klausewitz para terroristas Na primavera de 1989, Abu Musab Al-Zarqawi partiu de Hayatabad na direção leste até a cidade de Koste, Afeganistão, chegando apenas a tempo de ver o Exército Vermelho ser derrotado. Em vez de retornar à Jordânia como homem que havia perdido a Guerra Santa, ele permaneceu na região da fronteira noroeste até 1993, estabelecendo mais contatos úteis entre aqueles concorrendo para determinar o destino de um Afeganistão pós-soviético. Entre estes estava o irmão de Khalid Sheikh Mohamed, o idealizador do 11 de setembro, e Mohamed Shobana, que publicava uma revista jihadista chamada Al-Bunyan Al-Marsus, a fortaleza impenetrável. Apesar de seu árabe claudicante e somente com base na referência dada por um clérigo bem inconceituado, Al-Zarqawi foi contratado como um dos correspondentes da revista. Ele também conheceu seu futuro cunhado, Salah Al-Hami, um jornalista palestino-jordaniano afiliado a Al-Jihad de Abdullah Azan, a revista produzida pela própria agência de serviços. Al-Hami havia perdido uma perna para uma mina terrestre em Koste, e mais tarde relatou que foi durante sua convalescência em um hospital, após reclamar que jamais encontraria uma esposa com a sua deformidade, que Al-Zarqawi ofereceu uma de suas sete irmãs para Al-Hami para que ele se casasse com ela. Esta irmã viajou para Pechavar, para o casamento, um evento que proporcionou a primeira e única filmagem de Al-Zarqawi até abril de 2006, quando sua franquia da Al-Qaeda no Iraque liberou um vídeo de propaganda mostrando seu comandante vestido de negro, disparando uma metralhadora como Rambo. De acordo com Al-Hami, a reportagem de Al-Zarqawi consistia, em sua maior parte, de entrevistas com veteranos da guerra afegã-soviética, através das quais ele vivia vicariamente. À noite, ele tentava memorizar o Al-Qaeda. Al-Hami retornou à Jordânia após alguns meses com sua nova noiva, mas seu cunhado permaneceu, participando no que era então uma guerra civil incipiente pelo destino de um recentemente liberado Afeganistão. Ele uniu-se ao senhor da guerra Pashtun, Gulbuddin Reqmatyar, que serviu intermitentemente como primeiro-ministro de Cabu antes de sua administração ser finalmente usurpada pelo Talibã, obrigando Reqmatyar a fugir para o Irã. Os dias de Al-Zarqawi como contador das histórias de guerra de outras pessoas estavam no fim. Ele queria produzir as suas próprias histórias. Ele participou de uma série de campos de treinamento na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, incluindo Sadah al-Malahim, o eco de batalha, que era essencialmente o forte Dix para a Al-Qaeda. Ele formou os idealizadores dos dois ataques separados ao World Trade Center, Ramzi Youssef e Khalid Sheikh Mohammed, como relatado por Loretta Napoleone em seu livro Insurgente a Iraque, Al-Zarqawi and the New Generation. O ex-guarda-costas de Bin Laden, Nasir Al-Mahd, Nasir Abdullah al-Bahari, descreveu a vida no campo em Sadah al-Mahalim como três fases distintas de treinamento e doutrinação. A primeira consistia de dias de experimentação que durava 15 dias, durante os quais um recruto era sujeito à exaustão psicológica e moral. Isto, evidentemente, para separar os fracos dos verdadeiros guerreiros. A segunda era o período de preparação militar, que durava 45 dias, durante os quais um recruto aprendia primeiro como empunhar armas leves, então evoluía para lançadores de mísseis portáteis, superficiar e cursos de cartografia. A terceira e última fase era o curso de táticas de guerra de guerrilha, no qual era ensinada a teoria militar. Klausewitz para terroristas. Regresso ao lar. Al-Zarqawi voltou à Jordânia em 1992 e foi colocado imediatamente sob vigilância pelo Diretório de Inteligência Geral, o DIG, do reino, que estava tão preocupado que repatriar afegãos árabes redirecionaria sua atenção para o inimigo em casa. O DIG estava certo em estar preocupado. Seus temores foram comprovados em 1993, quando as conversas de paz da Jordânia com Israel exacerbaram a antipatia islâmica contra o reino e aqueles combatentes recentemente retornados da frente afegã começaram a fundar seus próprios empreendimentos jihadistas, como Jaish Muhammed, o exército de Maomé e Al-Hashayaka, os afegãos jordanianos. O retorno de Al-Zarqawi e a vida civil foi inevitavelmente malogrado. Ele visitou Abu Muhammad Al-Makdizi, um salafista jordaniano-palestino que havia conhecido em Hayatabad e que havia sido quem o indicara como correspondente para a revista de Shobana. Al-Makdizi havia recentemente publicado uma ladainha anti-Ocidente duríssima, Democracia, uma religião, que traçava uma linha inflexível entre a economia política dos pagãos e a lei divina de Alá, juntos em um espetáculo de sombras levantino da atuação em dupla de Bin Laden em Yazan, Al-Zarqawi e Al-Makdizi buscavam converter suas audiências em salões improvisados por toda a Jordânia, invectivando contra as relações mais próximas com Israel e o papel imperialista intrometido dos Estados Unidos no Oriente Médio. Al-Makdizi era um erudito pedante, cheio de denúncias a respeito das deficiências da política contemporânea. Al-Zarqawi era carismático, mas um peso leve e intelectual. Ele nunca me pareceu um sujeito inteligente, disse Mohamed Arduaik, futuro advogado de Al-Zarqawi, anos mais tarde. Al-Makdizi fundou sua própria célula jihadista jordaniana conhecida como Bayit Al-Iman, a casa do imã, e a regimentou Al-Zarqawi. A sua primeira investida no terrorismo caseiro lembrou mais uma comédia policial do que uma tragédia sombria. armas descartadas pelo exército iraquiano em retirada no fim da primeira guerra do Golfo haviam fornecido material para um próspero mercado kuwaitiano. Al-Makdizi que vivera no Golfo Pérsico por um tempo e tinha conexões relevantes comprou minas antipessoais, foguetes antitanques e granadas de mãos e contrabandeou estes armamentos para Jordânia para futuros ataques terroristas contra o reino. Al-Makdizi deu a Al-Zarqawi o contrabando para esconder, então o pediu de volta. Al-Zarqawi condescendeu, salvo por duas bombas, que ele mais tarde diria que seriam para usar em uma operação suicida nos territórios ocupados pelos sionistas. Sabedores de que o DIG estava seguindo seus movimentos e tinha conhecimento de suas cargas ilícitas, ambos os terroristas tentaram fugir da Jordânia antes de serem pegos. Em março de 1994, os dois foram presos. Al-Zarqawi, depois de o DIG ter dado uma batida em sua casa e encontrado estoque de armamentos. Encontrado na cama, ele tentou atirar em um policial e então cometer suicídio. Conseguiu fracassar nos dois intentos. Foi processado e condenado pela posse de armas ilegais e por pertencer a uma organização terrorista proibida. No seu julgamento, Al-Zarqawi e Al-Makdizi decidiram transformar o Banco dos Reus em um púlpito, de maneira bastante semelhante como Al-Zawahiri fizera no Egito. Eles denunciaram o tribunal, o Estado e a monarquia por violarem as leis de Deus e do Islã. De acordo com o juiz Rafes Amin, o bait Al-Limã submeteu uma carta de acusação na qual alegavam que estávamos atuando contra os ensinamentos do Alcorão Sagrado. Amin foi instruído ainda a passar uma mensagem adiante para o próprio rei Hussein, acusando-o de sacrilégio. Al-Zarqawi ainda se encontrava hierarquicamente abaixo de Al-Makdizi e era superado pela facilidade com que o clérigo transformava um processo legal em propaganda. Ambos foram sentenciados em 1994 há 15 anos na prisão e transferidos para um presídio de segurança máxima chamado Suaka, baseado no deserto. A prisão foi a sua universidade. O tempo na prisão tornou Al-Zarqawi mais focado, brutal e decisivo. Como um membro dos Bani Hassan, ele ocupava uma posição acima dos outros presos até de Al-Makdizi que, no entanto, era dignificado por sua amizade com Al-Zarqawi. Na Jordânia, como em toda parte, a dinâmica de uma prisão apenas enfatizava os privilégios e tratamento especial gozado por criminosos além de suas caixas de concreto. Al-Zarqawi alavancava sua influência com guardas flexíveis ou corruptos para fazer com que a sua facção, formada por outros condenados da Baite à Limã, prosperasse. Ele conseguiu que seus subalternos deixassem de usar os uniformes padrão e de responder à chamada matutina. Ele conseguia ordenar os seus seguidores a fazerem coisas apenas movendo os olhos, relembrou um médico da prisão. Através da coerção ou persuasão, Al-Zarqawi buscou singularizar a sua interpretação da ideologia islâmica colocando a si mesmo no papel de supremo jurisprudente. Ele batia naqueles de quem não gostava, como um colaborador da revista feita em Suaca que havia produzido artigos críticos a seu respeito. Outro preso, Abu Doma, relembrou que Al-Zarqawi o havia pego uma vez lendo Crime e Castigo, um livro escrito por um pagão. Al-Zarqawi fez questão de se assegurar que Abu Doma abandonasse o seu interesse em literatura russa profana, escrevendo a ele uma carta prepotente na qual grafava o nome de Dostoiévski como Dosefski. A nota estava cheia de erros em árabe, como se uma criança tivesse escrito, relatou Doma. Incapaz de desenvolver argumentos, Al-Zarqawi em vez disso desenvolveu seu corpo usando a armação da sua cama e latas de óleo de oliva cheias de pedras como pesos. Ele nem sempre conseguia o que queria com os guardas, no entanto. Quando os enfrentava, às vezes, Al-Zarqawi apanhava, impressionando mais ainda aqueles que o viam como um líder de homens. Em determinado momento, ele foi colocado em confinamento solitário por oito meses e meio. Foi na prisão que Al-Zarqawi também eclipsou Al-Makdizi e assumiu o título de emir, uma troca de honrarias que o último, mais tarde, insistia que havia concedido ao primeiro. O mentor erudito ajudou o pupilo comandante a cultivar sua ideologia, assim como sua força. Os dois homens compuseram fatuas, ou éditos religiosos, que foram então publicados na internet. Alguns destes chegaram até a chamar a atenção de Bin Laden, que havia seguido o julgamento dos dois jordanianos com grande interesse do Paquistão. De acordo com Richard, um ex-oficial de contraterrorismo importante no Pentágono, que pediu para ser citado sob um pseudônimo, a experiência de Al-Zarqawi na prisão foi semelhante à do chefe do crime organizado de Boston, Whitney Bulger. Nós mandamos para a Harvard das penitenciárias norte-americanas. Ele era um criminoso ardiloso, com QI baixo e que se virava bem. Ele saiu da prisão com uma grande credibilidade nas ruas que o ajudou a formar a sua própria gangue, mandando em Boston por quatro ou cinco anos. O mesmo ocorreu com Al-Zarqawi. A prisão foi a sua universidade. Algo bastante parecido seria dito de Abu Bakr al-Baghdadi 20 anos mais tarde, quando seus colegas presos do EI relatavam suas qualidades similares de liderança e maneabilidade com os guardas no Campo Buca, um centro de detenção norte-americano no sul do Iraque. Em última análise, Al-Zarqawi cumpriu apenas uma fração da sua sentença devido a uma sucessão dinástica no governo quando o rei Hussein da Jordânia morreu e foi sucedido por seu filho Abdullah II, um reformista educado no Ocidente que instituiu uma política de reconciliação com a Irmandade Muçulmana, o maior bloco de oposição no parlamento jordaniano. Em março de 1999, o novo rei declarou uma anistia geral para aproximadamente 3 mil prisioneiros, excetuando os piores criminosos, como assassinos, estupradores e criminosos. Muitos islamitas, que não haviam realmente cometido terrorismo contra a coroa, foram libertos, Al-Zarqawi entre eles. Encontrando Bin Laden Al-Zarqawi deixou a Jordânia no verão de 1999, partindo, uma vez mais, para o Paquistão, a fim de retomar o caminho abandonado anos antes. Ele foi preso brevemente em Peixavar e passou oito dias em detenção, evidentemente porque o seu visto havia expirado. informado que só receberia o seu passaporte de volta se o usasse para retornar à Jordânia imediatamente, em vez disso, Al-Zarqawi atravessou ilegalmente a fronteira para o Afeganistão, terminando em uma pensão jihadista em um vilarejo a oeste de Cabu em uma área à época sob domínio de Gulbundin Reqmatyar. O primeiro encontro com Osama Bin Laden ocorreu na capital de fato do Talibã, Kandahar. Foi um desastre. Bin Laden suspeitou de Al-Zarqawi e do cabal de jordanianos com quem ele havia chegado de estarem infiltrados pelo Dig. Além disso, as muitas tatuagens do ex-condenado às quais Al-Zarqawi havia reunido em seus dias menos devotos e então tentado e fracassado a pagar com ácido hidroclórico na prisão também perturbaram Saudita Puritano. Mais do que qualquer coisa, no entanto, foi a arrogância de Al-Zarqawi suas visões rígidas que ofenderam Bin Laden. Al-Zarqawi estava presente no encontro e concordou que o jordaniano não era um candidato ideal para tornar-se membro da Al-Qaeda. Inimigos, próximos e distantes. Em 1996, Bin Laden emitiu uma fatua, declaração de jihad contra os norte-americanos, ocupando as terras dos dois locais mais sagrados. Os dois locais sendo Meca e Medina na Arábia Saudita, onde as forças norte-americanas e de coalizão ainda estavam posicionadas após a Primeira Guerra do Golfo. A declaração era, de certa maneira, uma fusão da exégese de Azan e Al-Zawahiri em defesa da Guerra Santa. Assim como com o Afeganistão, a Al-Qaeda alegava estar lutando contra outro invasor infiel de terras muçulmanas, apenas que, dessa vez, o invasor estava lá a convite e para a satisfação de um governo muçulmano, o antigo colaborador de Bin Laden contra os russos. No início dos anos de 1990, a Al-Qaeda havia atacado soldados norte-americanos por todo o Oriente Médio e África do Iêmen à Arábia Saudita, passando pelo Quênia e a Tanzânia, colocando a organização firmemente no campo do inimigo distante da Jihad, embora com a disposição a mais de matar quaisquer muçulmanos que colaborassem com a superpotência democrática. Então, ao querer trazer o terrorismo de volta para a Jordânia para ser usado exclusivamente contra alvos muçulmanos, Al-Zarqawi ainda estava firmemente no campo do inimigo próximo. Em outras palavras, ele estava exatamente onde o Al-Zawahiri, mais velho, estivera uma década antes, uma divergência tanto geracional quanto ideológica. Al-Zarqawi também tinha uma definição muito mais promíscua de Kufar, descrentes, que aplicou para incluir todos os chiítas e qualquer companheiro sunita que não seguisse uma estrita convenção salafista. Bin Laden nunca traçaram alvos sobre estas categorias antes, sem dúvida por razões filiais. Sua própria mãe era uma síria alauíta ou membro da ramificação da seita chiíta. A partir de princípios tão nefastos, então um casamento de conveniência foi forjado entre os dois jihadistas. O chefe de segurança da Al-Qaeda, Saif Al-Adel, parece ter sido a razão devido a uma das melhores ferramentas do terrorismo islâmico, o pragmatismo interpessoal. Al-Zarqawi, a esta altura, tinha amplos contatos no Levante, o que Al-Adel convenceu Bin Laden de que seria útil para a Al-Qaeda. Um desses contatos era Abu Mohamed Al-Adnani, que hoje em dia é o porta-voz oficial do EI. Talhid Wal-Jihad Até 2000, Al-Zarqawi foi encarregado de administrar um campo de treinamento em Herat, a terceira maior cidade do Afeganistão situada na fronteira com o Irã. O campo foi construído com o investimento inicial da Al-Qaeda de acordo com o ex-analista da CIA Nada Bakus, que estima que Bin Laden cedeu 200 mil dólares a Al-Zarqawi na forma de um empréstimo, uma ninharia comparado com que a Al-Qaeda era financeiramente capaz de desembolsar. Tudo que você precisava era uma faixa de terra, algumas barras de exercícios e caras circulando com a K-47, disse Richard, o ex-oficial do Pentágono. Não estamos falando de um treinamento sofisticado ou mesmo de um treinamento básico dos marines. A atividade física em Herat era para determinar quem tinha estômago para a luta. Al-Zarqawi treinava fundamentalmente recrutas palestinos e jordanianos para o que ele chamava de Jundial-Shan, soldados do Levante, embora a bandeira acima da entrada do campo carregasse o slogan que mais tarde tornasse-ia o nome da sua célula terrorista no Iraque, Tawhid o Al-Jihad, monoteísmo e jihad. Como implicava o nome, os soldados do Levante estavam sendo preparados para operações terroristas futuras em Israel e Palestina, Jordânia e outros países árabes, com a meta final sendo a derrubada dos regimes. Alguns dos alunos formados pelo campo realmente participaram de atentados impactantes, incluindo o assassinato em 2002 de Lawrence Foley, um funcionário graduado da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional em Amã, e outra conspiração que ganhou notoriedade para explodir bombas químicas na capital jordaniana em 2004 a fim de atingir o gabinete do primeiro-ministro, a sede do DIG e a Embaixada Norte-Americana. As autoridades jordanianas alegaram que se este ataque tivesse sido bem sucedido, ele poderia ter matado até 80 mil pessoas. Al-Zarcaui aceitou a responsabilidade pelos ataques malogrados, mas negou que tivessem quaisquer armas químicas. Jund Al-Shan cresceu exponencialmente, impressionando profundamente Al-Adel, que visitava Herat mensalmente para reportar de volta a Bin Laden a respeito do progresso do beneficiário do seu empréstimo. A avaliação de Bin Laden a respeito de Al-Zarcaui poderia ter mudado ligeiramente durante aquele período. Repetidamente, entre 2000 e 2001, o líder da Al-Qaeda havia pedido a Al-Zarcaui para retornar a Kandahar e fazer Bayat ou jurar lealdade, que era um gesto obrigatório para o alistamento completo na Al-Qaeda. Repetidas vezes, Al-Zarcaui recusou-se. Eu nunca o ouvi elogiar qualquer pessoa fora o profeta, assim era o caráter de Abu Mozab. Ele jamais seguia alguém. Ele fazia apenas o que achava ser justo, relembrou-se um ex-colega. Seja devido a sua arrogância ou sua diferença de opinião com seu benfeitor, Al-Zarcaui manteve uma relação minimamente distante e oportunista com a Al-Qaeda até 2004. Ansar al-Islam Um dos tenentes de Al-Zarcaui em Herat era um jordaniano também, Abu Abdel Rahman al-Shami, que tinha a missão de expandir a sua rede para a região norte do Iraque através do Irã, a fim de criar um feudo ao estilo do Taribã na região semiautônoma do Kurdistão, que estava então protegida do exército e força aérea de Saddam por uma zona de bloqueio aéreo internacionalmente vigiada. O grupo jihadista que Al-Shami formou era conhecido como Jundialislam e ocupava uma área de 500 quilômetros quadrados na parte montanhosa ao norte da região, dominando aproximadamente 200 mil pessoas que foram subitamente proibidas de beber álcool, ouvir música e ver televisão via satélite. Após os ataques de 11 de setembro e o começo da invasão norte-americana do Afeganistão, o Jundialislam fundiu-se com outras células terroristas para tornar-se o Ansar Al-Islam. Os alvos deste conglomerado eram dois, o regime baatista em Bagdá e a União Patriótica do Kurdistão, UPC, liderada por Jalar Talabani, que se tornaria presidente de um Iraque pós-Saddam. No dia 3 de fevereiro de 2003, apenas algumas semanas antes da guerra do Iraque começar, o secretário de Estado Colin Powell dirigiu-se às Nações Unidas e afirmou que o puleiro do Ansar Al-Islam no norte do Iraque, que havia sido detalhado pela inteligência curda, era prova dos laços da Al-Qaeda com o regime de Saddam. A rede de Al-Zarqawi, insistiu Powell, estava produzindo ricina e armas químicas no seu distrito de 500 km², enquanto Al-Zarqawi, a quem o autodiplomata referiu-se equivocadamente como senão palestino, havia passado meses recebendo tratamento médico em Bagdá sob os cuidados do Estado. Alegadamente, ele havia precisado ter uma perna amputada e substituída por uma prótese após ser gravemente ferido em um ataque aéreo no Afeganistão. Muitos dos detalhes menores e maiores do discurso de Powell foram mais tarde desmascarados após as forças norte-americanas terem invadido o Iraque e recuperado uma quantidade significativa de arquivos de inteligência iraquianos e interrogado um número suficiente de ex-oficiais de inteligência iraquianos. Embora houvesse aqueles que trabalhavam na administração Bush que nunca acreditaram na argumentação de Powell. Nós ouvimos falar a respeito de Zarqawi pela primeira vez em 98 ou 99 e nós sabíamos qual era dele, nos contou Richard. Ele seria um cara brutal quando fosse expulso do Afeganistão, mas não sabíamos que ele se dirigiria para o Iraque. Nós presumimos que ele voltaria para a Jordânia. Quanto à sua estadia no Iraque, não creio em toda a história do Hospital de Bagdad da maneira que a administração a vendeu. Essa aí pareceu cair na categoria da imaginação do Dick Cheney. Embora ele tivesse enviado Al-Shami e outros combatentes treinados em Herat para o Kurdistão, a relação de Zarqawi com o Ansar al-Islam era mais informal do que o imaginado pelos Estados Unidos. Na realidade, ela era baseada exatamente no tipo de pragmatismo interpessoal que levou a própria associação de Zarqawi com Bin Laden. Jihadistas ganham mais através de amizades e conhecidos do que ao constarem juntos em uma lista dizendo fazerem parte da mesma célula terrorista, disse Richard. Olhe para o EI hoje em dia e para todos os grupos na Síria e veja quão fungíveis eles são. Ansar al-Islam concedeu refúgio a Zarqawi no Kurdistão, Iraque, porque eles o conheciam e gostavam dele. Lembre-se, ele sempre foi bom em negociar com várias entidades criminais e tribais. Quando os Estados Unidos e a OTAN entraram em guerra no Afeganistão, o campo de Zarqawi em Herat foi sitiado pela Aliança do Norte apoiada pelo Ocidente e Zarqawi fugiu para Kandahar, onde sofreu um ferimento moderado de um ataque aéreo da coalizão. Mas ele não perdeu uma perna, ele apenas quebrou algumas costelas de acordo com Iyad Tobaissi, um dos seus ex-alunos. A Zarqawi e o seu comboio de aproximadamente 300 militantes então deixou o país em direção ao Irã, onde ficaram por uma semana na cidade de Zahedan antes de migrar para Teherã sob os auspícios de um velho amigo, Gulbundin Reqmatyar. Mais outro contato útil que a Zarqawi havia feito em sua primeira viagem para a fronteira noroeste. Nur al-Din e o Iraque Abu Mossab viu no Iraque uma nova arena para sua jihad, um amplo espaço. Ele estava esperando confrontar os norte-americanos lá assim que a guerra no Afeganistão tivesse terminado e Deus Todo-Poderoso deu a ele a força para tornar-se o novo líder jihadista no Iraque. Ele estivera planejando por isso por um longo tempo, disse um membro da comitiva de Al-Zarqawi. Saif Al-Adel, o chefe de segurança da Al-Qaeda que havia pressionado para que Al-Zarqawi fosse mantido próximo da organização, mais tarde afirmou que a decisão do jordaniano de ir para o Iraque na realidade estava enraizada nas goleiras antigas da história islâmica. Acho que as histórias que Al-Zarqawi leu a respeito de Nur-Ardin e o lançamento da sua campanha de Mossul no Iraque tiveram um papel importante em influenciá-lo a se mudar para o Iraque após a queda do Emirado Islâmico no Afeganistão. Pelo visto, ele se inspirava na história do soberano do século XII Nur-Ardin Mahmoud Zanghi que governou Alepo e Mossul e foi celebrado como um herói da Segunda Cruzada. Ele destruiu forças francas no sul da Turquia e derrotou o príncipe cristão Raymond de Poitiers da Antioquia. Mais tarde, Nur-Ardin unificou a Síria ao casar-se com a filha do Atabeg de Damasco. Seu vassalo, o comandante militar curdo Saladin, um homem no qual muitos jihadistas contemporâneos ainda se espelham, tornar-se-ia o soberano de Mossul. Antes de partir para combater a Segunda Cruzada, Saladin empregou o da Grande Mesquita de Al-Nuri, o local para o sermão de Al-Baghdadi em 28 de junho de 2014 foi, assim, cuidadosamente escolhido. Ele não estava somente prestando homenagem ao pai fundador do UEI, Al-Zarqawi, mas também implicitamente proclamando a reunificação de Alepo e Mossul sob a bandeira negra do califado islâmico restaurado. Patrocínio iraniano Por aproximadamente um ano após a sua fuga do Afeganistão, Al-Zarqawi ficou baseado no Irã e no norte do Iraque, embora ele tivesse viajado por toda a região. Ele visitou um campo de refugiados palestinos no sul do Líbano, onde recrutou membros para sua rede jihadista em expansão e deslocou-se pelas comunidades de maioria sunita das regiões central e norte do Iraque. Shadi Abdallah, ex-guadacostas de Bin Laden, mais tarde contou às autoridades alemãs que Al-Zarqawi foi preso no Irã por um curto período de tempo nesta época antes de ser solto, uma alegação que os dirigentes jordanianos mencionam ter sido corroborada em uma viagem à República Islâmica em 2003. Al-Zarqawi também foi à Síria, onde o DIG acredita que ele planejou o assassinato de Foley com a conivência dos serviços secretos de Bashar al-Assad. O próprio arquivo de Amman a respeito do patrocínio de Estado das atividades terroristas de Al-Zarqawi nos dias que antecederam à guerra do Iraque contrastou claramente com o que Powell havia apresentado anteriormente. Não era para Bagdá que os Estados Unidos deveriam estar olhando, disseram os jordanianos. Era Teheran, uma fonte de alto nível do DIG, disse a revista Atlântica em 2006. Nós conhecemos Zarqawi melhor do que ele mesmo se conhece e posso assegurar-lhe que ele nunca teve vínculo algum com Saddam. O Irã é uma questão bem diferente. Os iranianos têm uma política. Eles querem controlar o Iraque e parte desta política tem sido apoiar Zarqawi taticamente, mas não estrategicamente. No começo, eles deram a ele armas automáticas, uniformes, equipamentos militares, quando ele estava com o exército de Ansar al-Islam. Agora, eles essencialmente fecham o olho para suas atividades e aquelas da Al-Qaeda em geral. Os iranianos veem o Iraque como uma luta contra os norte-americanos e, no fim das contas, eles vão se livrar de Al-Zarqawi, todo o seu pessoal, assim que os norte-americanos tiverem partido. Há uma ironia tripla por trás desta observação. Primeiro, o advento do reino de terror de Al-Zarqawi no Iraque notabilizou-se por seu foco em matar ou atormentar a maioria xiita da população do país. Isto, ele acreditava, criaria um estado de guerra civil que forçaria os sunitas a recuperarem seu poder e prestígio perdidos em Bagdá e restaurarem a glória de Nur al-Din. Em segundo lugar, o Irã tentou mais tarde livrar-se dos discípulos muito mais fremidáveis de Al-Zarqawi no Iraque, clara e orgulhosamente liderando a campanha terrestre contra o E.I., usando tanto seu corpo da guarda revolucionária quanto seus agentes, as milícias xiitas iraquianas pesadamente armadas e treinadas. Segundo consta, aviões de guerra iranianos chegaram até a bombardear posições do E.I. no Iraque. Terceiro, o comprometimento da República Islâmica com a atividade de Al-Zarqawi em 2001-2002 atende de maneira mais adequada a acusação lançada pela administração Bush contra o regime de Saddam de manter uma aliança tática ou pacto cordial com a Al-Qaeda. Por uma bela coincidência, este fato chegou a ser mencionado francamente pelo colega de Al-Zarqawi e atual porta-voz do E.I., Abu Mohamed Al-Adnani em uma mensagem dirigida para Ayman Al-Zawahiri em maio de 2014, meses depois da Al-Qaeda ter anunciado formalmente o seu rompimento com sua ex-franquia. Foi em deferência a Al-Zawahiri e outros figurões jihadistas, disse Al-Adnani, que o E.I. não atacou os Hava Fid no Irã desde o seu estabelecimento. Ele segurou sua ira todos estes anos e suportou acusações de colaboração com seu pior inimigo Irã por deixar de atacá-lo, deixando o Hava Fid para viver lá em segurança, atuando de acordo com as ordens da Al-Qaeda para salvaguardar seus interesses e linhas de provisão no Irã. Deixe que a história registre que o Irã deve incomensuravelmente à Al-Qaeda. Al-Zarqawi e Bin Laden talvez não tenham confiado ou mesmo gostado um do outro, mas sua parceria foi forjada com um objetivo comum, pegar os Estados Unidos e seus aliados ocidentais em uma armadilha no Iraque. Tão cedo quanto outubro de 2002, Al-Zawahiri havia antecipado a guerra que ele disse estava sendo perpetrada não para disseminar a democracia, mas para eliminar toda a oposição militar ao Estado de Israel no mundo árabe e islâmico. Um ano mais tarde, Bin Laden escreveu uma carta para o povo do Iraque em um comunicado transmitido pela Al-Jazeera dizendo aos iraquianos para se prepararem para a ocupação de uma capital islâmica antiga e a instalação de um regime de fachada que abriria o caminho para o estabelecimento da Grande Israel. A Mesopotâmia tornasse-ia o epicentro para uma conspiração cruzada judia que tragaria o Oriente Médio. Em oposição a isso, Bin Laden defendia a guerra urbana e operações de martírio ou bombardeios suicidas e ele lançou uma chamada global por um exército Mujahidin em uma escala que não era vista desde os dias da agência de serviços. No entanto, este apelo trazia consigo um pós-escrito intrigante. Os socialistas infiéis do regime batista de Saddam Hussein, disse Bin Laden, eram cúmplices valiosos em qualquer luta contra os norte-americanos. Para ferir o inimigo distante, os jihadistas eram, desse modo, encorajados a colaborarem com os resquícios de um inimigo próximo até que a vitória islâmica final pudesse ser vencida. As consequências desta ratificação de uma aliança islâmica batista seriam letais e duradouras. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.